Galera, uma boa noite para vocês. Estamos aqui para esclarecer dúvidas. Alguém fez uma pergunta para mim o seguinte, dizendo, Pastor, se eu morresse hoje, sou crente, para onde eu irei? Vou ficar numa sala de espera, para onde eu irei, Pastor? E disse, meu filho Jesus garante. Jesus, quando estava ali na cruz, com dois ladrões ao seu lado, um daqueles ladrões pôde reconhecer que era um pecador, que era um miserável, o seu estado. Ele entendia que estava na cruz ali, porque ele merecia. E ele via Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que não merecia estar ali. E ele disse, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus deu a resposta para ele. Na verdade, na verdade, vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Meu amado, está a resposta aí de Jesus. Pode progravar, vou deixar o texto aí na descrição desse vídeo, para você poder ler e conferir. Se você hoje, se você está em Cristo, hoje mesmo, você estará com ele no paraíso. Esta é a certeza, esta é a convicção de todos aqueles que creem em Jesus como seu eterno Senhor e Salvador. Faça isso na sua vida. E tenha essa certeza. A morte não será mais problema para você. É isso aí. Se gostar desse vídeo, dê o seu like. Compartilhe com seus amigos. Comente. E não se esqueça de se inscrever. Deus abençoe. Tchau. Fui.